Você foi, o Tramontina, foi o primeiro âncora a conduzir um jornal de fora do estúdio. E você também foi o primeiro a ancorar um jornal dentro de um helicóptero. Foi ideia sua isso aí ou foi da... Foi da nossa produção. Fazer um... Fazer um helicóptero de porta aberta, né? No helicóptero foi pra marcar um aniversário do Bom Dia, acho que de 15 anos. Bom Dia São Paulo estava completando 15 anos e nós fizemos um programa onde eu ancorei ao vivo o helicóptero com todos os riscos de não dar certo. Exatamente porque nós não tínhamos uma comunicação tão eficiente, tão boa, né? Tão clara, microfone. E o barulho do helicóptero? Barulho do helicóptero, programa de uma hora. Você tem medo de altura? Não. Não? O Danilo jamais conseguiria fazer isso. Só vê o VT, por gentileza. Não, a entrevista é sobre ele, velho. Vai com o VT sim. Vai com o VT. Põe o VT. É verdade, eu subi no helicóptero, eu tenho muito mais de altura que a montanha aí. Eu não consegui gravar o que eu precisava. Realmente fiquei com muito medo. Quer que vá pra posa? Ah, eu acho que pode ser bom. Já estou louco. É sobre ele, inclusive, também. Não é palavrinho. E o piloto tirando foto. Eu não tenho medo de voar em helicóptero, voar em aeronave. Já voei na Esquadrilha da Fumaça, com aqueles movimentos todos. Mas eu, durante um tempo, há alguns anos, eu desenvolvi um medo de altura. Engraçado isso. Eu chegava num apartamento. Eu não chego na minha sacada. Eu não sei por que isso, porque eu não tive nenhum acidente, não teve nenhum trauma, não tive nada. Mas, de repente, eu não podia com isso olhar pra baixo. Eu não posso. Eu passava mal. Mas, mesmo em helicóptero, eu não deixei nunca de subir o helicóptero para o trabalho. Eu nunca tive problema. É meio estranho. Mas, aí, eu, de certa forma, enfrentei esse meu problema da altura, subindo montanha. Você foi perdendo o medo. Aí, eu fui subir montanha. Aí, eu fui pro Everest. Você foi pro Everest? Eu fui até o Everest, no Nepal. E, depois, eu subi o Kilimanjaro, na Tanzânia, na África. Depois, eu subi o Aconcagua, na Argentina. Aí, voltei bonzinho. Resolveu. Bonzinho. O Everest é, realmente, a maior experiência quando você sobe em montanha? É, eu não fui. Eu não subi a montanha. Eu fui até o acampamento básico, que fica a 5.300 metros de altura. Você tá louco. O topo da montanha é 8.840. 8.850. Quase no meio. Eu fui a 5.300. Depois, no Kilimanjaro, eu fui a 5.950. Depois, no Aconcagua, eu fui a 6.200 metros de altura. Mas, realmente, é uma experiência inesquecível. E, aí, amigo, ou você se adapta à altura, ou você nunca mais vai... Subiu um degrado mais caro, né? Ô, Roger, você tem medo só de avião ou de altura também? Não, é só de avião. E foi como ele disse também, eu também não tinha, gostava e tal. Mas, com o tempo, foi ficando. Engraçado, eu não tenho medo de avião. Mas, todo o resto que envolve altura, eu não suporto. Que coisa, velho. Eu posso ir em qualquer montanha-russa do mundo. Agora, na roda gigante, teleférico, eu não vou. Esses brinquedos me dão pavor por causa da altura.